Bom dia! É uma alegria muito grande poder estar junto com você na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. O estudo de hoje é no livro do profeta Daniel. E eu tenho dito que a Bíblia, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra Jesus, o Cristo, Jesus, o Senhor. O livro do profeta Daniel nos conta não só a história de Daniel, mas também me mostra a história de alguns amigos dele que se comportaram, que foram fiéis ao Senhor. Tanto que o título do nosso estudo hoje é A História de um Jovem e Seus Amigos. É tão interessante que alguns historiadores consideram que Daniel e seus amigos estavam na adolescência. E eles foram colocados numa escola, eles foram levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia foram selecionados, passaram por um concurso, para serem aqueles que seriam preparados para servirem ao rei. Daniel e seus três amigos estavam ali para servirem ao rei. Mas eram três anos de curso, presta atenção, três, três anos de curso. E durante esse período, além de aprenderem sobre ciências, além de aprenderem sobre a cultura da Babilônia, Daniel e seus amigos receberam também o poder de Deus, não só para revelar os sonhos, mas para influenciar aquela geração, influenciar aquele povo. Deus estava presente na Babilônia. E nós podemos notar de forma muito clara a maneira como Deus estava agindo na vida daqueles jovens. O texto áureo, o texto básico que você deverá decorar, guardar e escrever, está lá em Daniel capítulo 6, versículo de número 5, que diz assim Esses homens disseram Nunca encontramos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei de Deus. Ou seja, Daniel era uma pessoa de caráter, Daniel era uma pessoa espiritual, Daniel tinha uma influência social muito forte E havia também, Daniel tinha alguns inimigos, pessoas que queriam destruí-los, pessoas que não se sentiam satisfeitos em saber da sua ascensão. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, para que Deus nos fale, ou fale aos nossos corações, através da sua palavra nesta manhã. Oremos Quando eu lembro, ou eu estudo a história de Daniel, eu gosto muito porque o livro de Daniel, Muitas vezes nós nos detemos no capítulo 1º, depois passamos com Sadraque, Mesaque e Abidinego da Fornalha, Depois olhamos para Daniel na cova dos leões, alguns gostam de enfatizar a mão escrevendo na parede, Mas eu quero te chamar a atenção ao capítulo 1º do livro do profeta Daniel. Três jovens, junto com Daniel, saem da sua terra, são levados como escravos para uma terra diferente, com uma cultura diferente, Com uma religião diferente, com deuses diferentes, mas eles se mantêm fiéis a Deus. Então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que não tem idade para ter intimidade com Deus. Guarde isso, não existe idade para se ter intimidade com Deus. E a Bíblia me mostra, em vários momentos, crianças e adolescentes sendo chamados para servir ao Senhor. É só lembrar de Samuel também. Então nós aqui temos Daniel e seus quatro amigos. Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidinego, que é um nome babilônico, né? Que nós lembramos de todos eles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É o nome que eles tinham, o nome hebraico deles. Até o nome deles é mudado. Talvez eles pudessem ficar chorando a sorte deles. Talvez eles pudessem ficar reclamando. No entanto, eles sabiam que tinha um Deus no céu. Eles sabiam que Deus tinha propósito para a vida deles. E eles colocaram a vida deles diante do propósito do Senhor. Então, por favor, vamos falar do Deus verdadeiro com autenticidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para que tenhamos uma geração que transforme a sua sociedade, que transforme as pessoas que estão à sua volta, que mostrem, através da sua fidelidade, que Deus é grandioso, que há um Deus sobre todas as coisas. Daniel, então, passado aqueles três anos e meio, que, de formação, Daniel e seus três amigos se destacam. Não tinha ninguém mais sábio do que eles. Ou seja, eles se dedicaram ao estudo. É dedicação. Só que a intimidade deles com Deus os levou também a terem um relacionamento tão tremendo com o Senhor que eles se destacaram também na sua espiritualidade, na sua intimidade com o Senhor. No versículo de número 17 de Daniel, capítulo 1, diz No caso desses quatro jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha o discernimento sobre todos os tipos de visões e sonhos. Ou seja, conhecimento, cultura e espiritualidade. Três coisas que podem caminhar juntos e fazer diferença nesse mundo. O primeiro sonho que Daniel interpreta é o sonho do rei. O rei Nabucodonosor não consegue nem se lembrar do que ele sonhou. Foi algo tão chocante na experiência e na vida daquele homem que ele não conseguia mais nem se lembrar do que ele sonhou. Sobre os sonhos e visões de Daniel falarei do próximo domingo. Mas quando nós olhamos para toda essa experiência dessa estátua e os impérios, aprendemos que cada império ia perdendo em poder até que chega o momento que a pedra bate nos pés da estátua que era feita de ferro e barro. E todos esses impérios desmoronam. Todos esses impérios vão por água abaixo. Porque a pedra é o rei dos reis, é o senhor dos senhores e o seu reino jamais terá fim. Essa interpretação, essa revelação que Deus dá ao do sonho a Daniel. Essa parte final do sonho mostra que nós devemos seguir a pedra. E a pedra é Jesus, o Cristo. Jesus, o Senhor. Tanto que no Novo Testamento apresenta ele como a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquele que há de trazer solidez para tudo e para todos. Ao ver tudo isso, nós temos um primeiro decreto real que diz, verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então, quando nós olhamos para esse primeiro momento, nós podemos ver Daniel então sendo reconhecido. Reconhecido como o quê? Servo do Deus dos deuses, servo do Senhor dos senhores, servo do rei dos reis. E aí eu faço uma pergunta, como é que você tem sido reconhecido? Mais uma vez, nós temos ainda mais um sonho de Nabucodonosor. E nesse seu segundo sonho, Nabucodonosor então aprende que apesar dele ser o grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o guerreiro, o forte, Deus há de pesar a sua mão sobre ele. E aí então, quando Deus pesar a sua mão sobre ele, há de ele ficar vivendo como se animais fossem. Nós precisamos aprender que a fidelidade a Deus é algo essencial. E aí então, nós vamos vendo na caminhada dos três amigos de Daniel, junto com o Daniel, que a fidelidade é posta à prova. E diante de tudo isso, Deus está presente, Deus está cuidando de cada um deles. O rei chegou num nível de prepotência tão grande, mas tão grande, que aí então, ele mandou construir uma estátua, porque ele agora não queria mais que as pessoas adorassem a Deus, mas que as pessoas adorassem a Ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando são presos por não se rouvarem e nem adorarem homens, ele responde assim, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles tinham uma confiança em Deus, Deus podia os livrar da fornalha, mas se Deus assim não fizesse, Deus continua sendo Deus, a vontade de Deus é soberana e está acima de todas as coisas. e eu não abro mão da minha fé em Deus, do meu relacionamento com Deus para satisfazer a desejos humanos. Então, quando eu olho para essa experiência, quando eu olho para essa relação deles com Deus, eu vejo alguém que entende quem é Deus e entende que não tem coisa melhor do que ser fiel a Deus. e aí eu vou para mais uma perguntinha para você. Se você estivesse no lugar de Sadraque, Mesaque e Abidinego, o que você responderia Nabucodonosor? Eu já vi algumas pessoas dizendo ah, a gente tentaria negociar. Não existe negociação. ou você é fiel a Deus ou você não é fiel a Deus. Não existe mais ou menos. Vamos aprender com Daniel e seus amigos a respeito disso. Mais à frente nós temos agora o rei Belsasar. O rei Belsasar é herdeiro do trono da Babilônia. Ele manda dar um banquete e ele profana aquilo que é consagrado ao Senhor. Naquela época as coisas consagradas ao Senhor eram os utensílios que eram usados no templo para prestarem cultos a Deus. Então haviam todos aqueles instrumentos do templo. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém ele trouxe todo esse material para Babilônia e Belsasar já estava lá numa festa numa orgia e então ele começa a profanar as coisas do Senhor. Agora o templo do Senhor sou eu e você que tem uma experiência pessoal com Cristo porque o próprio Novo Testamento quando Paulo diz não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus então toda vez que escolhemos pecar toda vez que escolhemos fazer coisas erradas toda vez que nós estamos indo de contra a vontade de Deus saiba que você está profanando o templo do Senhor que é você então a parede a mão começa a escrever na parede e é tão interessante que quando a mão começa a escrever na parede todo mundo para a festa acaba a mão começa a escrever na parede e as pessoas começam a entrar em desespero porque Deus está ali dizendo chegou a hora de eu aplicar a você Belsazar e a todos os Babilônios a minha justiça e o que o escrito é ou seja pesado foste na balança e foste achado em falta essa é a interpretação mais uma vez Daniel está ali e Daniel então quando interpreta esse sonho ele recebe novamente o reconhecimento novamente ele mostra que Deus o eterno Deus o todo poderoso não só está com ele mas dá condições dele saber o que está acontecendo no presente e ter uma visão de futuro você pode ter uma visão de futuro através do estudo da palavra de Deus Deus tem falado ao seu coração mas muitas vezes nós nos tornamos surdos a voz do Senhor porque queremos fazer a nossa vontade na parede a mão de Deus escreveu na parede a mão de Deus demonstrou que haveria de fazer a sua justiça na parede Belsazar tomou conhecimento que aquele dia era o seu último dia Belsazar então aprende mas não sei se vai ter tempo para entender o que Deus estava dizendo ao seu coração porque naquela mesma noite ele foi morto e naquela mesma noite Dário se torna o imperador o rei da Babilônia tem que foste pesado na balança e foste assado em falta Pérez o teu reino está dividido entregue aos medos e persas então Mene Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele irmãos estamos chegando na última semana do ano de 2023 você está sendo pesado na balança você está sendo achado em falta ou você pode dizer senhor eu estou bem contigo e outra coisa não adianta ficar reclamando não adianta fazer promessa o que precisamos é de arrependimento e de uma disposição sincera em servir ao senhor por fim Dário então determina faz um decreto e aí nesse decreto Dário coloca nomeia pessoas com autoridade e Daniel era um desses três superiores Daniel era uma pessoa que agora tinha muita autoridade e aí no capítulo 6 no versículo 5 nós encontramos as pessoas que eram inimidas de Daniel buscando uma artimanha para poderem se livrar de Daniel então não se esqueça se você é fiel a Deus se você é temente a Deus se você é obediente ao senhor existem pessoas que querem se livrar de você então eles queriam se livrar de Daniel e aí então eles dizem como nós já lemos no início esses homens disseram nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel a menos que o procuremos no que diz respeito a lei de Deus estamos vivendo um tempo difícil em que muitas vezes nós estamos sendo confrontados entre a palavra de Deus a lei de Deus e aquilo que os homens querem fazer e infelizmente em muitos momentos a igreja tem procurado ser politicamente correta a igreja tem procurado ser aqueles que são iguais a todo mundo e nós não somos iguais a todo mundo nós não somos melhores e nem piores mas também não somos iguais nós somos diferentes e chamados para fazermos diferença e aí então eles encontram uma alternativa eles vão ao rei Dário e ali eles colocam para o rei que ele precisa emitir um decreto para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos peças e que não possa ser revogado e o rei Dário então assina esse decreto e esse decreto diz que um período de 30 dias todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto ao rei será lançado na cova dos leões eu tenho música de criança que diz que os leões viraram gatinhos enquanto Daniel estava ali junto com eles mas o que nós aprendemos é que quando somos fiéis a Deus a liberdade do Senhor ela está ali para nos agradar então o rei Dário escreveu a todos os povos nações e línguas que moram em toda a terra paz seja multiplicada promulgo um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os reis tremam e temam diante do Deus de Daniel pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre e o seu reino nunca será destruído e o seu domínio durará para sempre aprendeu isso? um rei que não conhecia Deus pagão um rei que não era judeu alguém que naquele momento tem uma experiência uma experiência com Deus de Daniel uma experiência com Deus eterno uma experiência com Deus todo poderoso e ele declara tremam e temam diante de Deus irmãos toda vez que nós escolhemos pecar nós estamos tratando Deus como se fosse qualquer coisa Deus é Senhor Deus é Criador Deus é Salvador Deus é Amor então aprendam o peso dessa palavra além disso ele diz que o Deus de Daniel o Deus dos deuses é Deus vivo ele permanece para sempre e o seu reino nunca será destruído seu domínio durará para sempre e para sempre na eternidade reinaremos junto com o Senhor ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões e a palavra do Senhor diz Daniel prosperou no reinado de Dário Daniel prosperou no reinado de Ciro Daniel prosperou no reinado de Dário o Persa e assim concluímos dizendo que vale a pena seguir ao Senhor concluímos declarando que não tem coisa melhor do que servirmos a Deus concluímos dizendo a você que Deus é Senhor e diante de tudo isso devemos servi-lo e servi-lo com alegria com muita alegria porque o Senhor está cuidando de nós o Senhor está cuidando de você obrigado Deus pelo teu amor obrigado Deus pela tua bondade e a tua misericórdia manifeste a tua graça sobre nossas vidas pois nos colocamos diante de ti no nome de Jesus amém amém Senhor fica um abraço um abraço muito apertado em nome de Jesus amém 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 Obrigado.